Música Entregou essa bola para o João Mário, como participa o João Mário agora, olha o puto Se esforça o João Mário, essa bola vai sobrar, batida para o gol! Rafa Silva, acelerou, colocou do lado, chute e tal Ficada aqui na esquerda, Grimaldi chegou, cruzamento, olha o gol! Grimaldi espera a chegada do Gilberto, remate furtíssimo Agora a Moussa, bateu para o gol, defesaça no rebote! Grimaldi, linha de fundo, bateu para o meio! Salve o goleiro!